Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, estou no hospital pronto-socorro da Barra Funda aqui com as pessoas que foram agredidas. Teve mais gente agredida. O Leandro é o que ficou pior, vocês veem que o ouro dele aqui, ele tomou vários pontos na cabeça. Batei para matar, eles me jogaram, eles são covardes, eles me jogaram no chão, começaram a chutar a minha cabeça. Se ele não entra, se ele não entra, ele me salvou, esses dois aqui me salvaram. Quebrou um cabo de inchado na minha cabeça, ele pode ter que dar um bolso. É que isso não, é um pedaço de pau, eu acho que me apreciei para puxar ele, e nessa hora, ele sobrou para mim. Leandro, eram mais ou menos 15 pessoas agredindo vocês. Sim, eu não tenho mais. Vocês estavam lá para poder comemorar o 31 de Paulo? Não, foi assim, uma moça foi fazer um bolo lá para celebrar a data e tal. E aí eu fui lá para comer o bolo também, né, e para ver os amigos que eu tenho lá. Feito um bolinho. É, um bolinho, por causa de um bolo, os caras que querem matar a gente, tornam um bolo. Verde e amarelo, verde e amarelo. O bolo era verde e amarelo. É, era verde e amarelo, cores que eles odeiam, né, gente. Aí que aconteceu. Eles vieram, eu vi que eles estavam lá, eu peguei o celular para filmar, porque se alguém agredisse eu teria a prova, né. E aí, na hora que eu puxei o celular, eles vieram, né. Primeiro jogaram um cone, depois veio um tentando me agredir. Com um pedaço de pau. Nisso cair no chão. Aí, nisso cair no chão, aí veio de tudo, veio chute, veio paulado, veio... Ou seja, tentativa de homicídio. Tentativa, tentaram me matar, quem bate na cabeça, aqui, ó. Eu levei ponto na cabeça, quem bate na cabeça, bate para matar, não bate para fazer outra coisa. Com um pau aí, um pau caprichado aí, não, é um pauzinho qualquer, não. Ah, acabou. O endereço dele? Não, peraí, não fala se o endereço foi muito. Fala lá. E foi muito feio, muito feio, nós ficamos encurralados na Fiesp. E eles estavam vindo. E o segurança da Fiesp, por que ajudaram um pouco? Ajudaram, porque eles começaram a colocar aqueles ferragens, mas eles estavam vindo para derrubar as ferragens, aí vieram... Violentamente, violentamente. O seu foi o braço que você tomou rolando, tentando defender o Leandro. Eu acho que é, o Leandro. Vai ter filmagem, eu, eu, lá, para querer, o PG puxar ele. Ó, o braço dela já começou a levantar, tá inchado, viu gente, dá para ver de perto. E você, machucaram o dente, foi isso? Na boca, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Então eles vão nas forradas, no nariz, quebraram a minha boca, a minha cabeça, estava de inchado, a minha cabeça, eu fui lá buscar uma caixa de som no funcionamento. Na volta eu vi o pau comércio, como é que sem grança, como é que apanhou muito, apanhou muito. Aí eu fui ajudar ele, lógico, vai apanhar junto com a gente, vai apanhar junto. E aí você apanhou também na boca? Eu apanhei ele muito, muito, muita forrada, acho que eu devo ter arrancado o saco de um deles, porque eu bati forte. Eu bati pesado ali, porque estava parando muito. E vieram por trás, que de frente, não conseguiram fazer de frente comigo, vieram de trás, deram 3, 4 quadros na frente, não conseguiram, porque eu me defendo, tenho peso, não sou pinado. Mas vieram por trás e deram o legal, mas aí pegou firme. Deram também no ombro, palado no ombro, no joelho, e eu estou aqui, né, só a boca toda rasgada por dentro, que a boca rasgou tudo, e os dentes que arrancaram fora. Quebraram o dente, arrancaram o outro, os outros já tinham, já fiz um ponto fraco, parou, tá fastido, né. Mas só aí vindo aí, né, meu rapazinho ali, se não entra, ele tinha morrido mesmo. Não, olha a quantidade de sangue, gente, que escraiu dele. E a moça ainda tirou bastante do cabelo, né, porque... Aqui a orelha também, teve que dar ponto na orelha, gente. Isso aqui é sangue da cabeça, gente, não é do ombro, não é da cabeça. É, porque o ombro dele está ok, tá vendo? Então foi a cabeça que escorreu, e o ombro, e aqui a orelha também, o olho, que provavelmente vai ficar preto, né. E o pessoal, quem foi a polícia que atendeu vocês? Sim, foi a polícia, chegou, né. A guarda municipal, foi a guarda... Não, depois veio a PM, os caras parramaram, aí pegaram escorrendo. Eles pegaram, a guarda municipal pegou escorrendo. Aí prendeu um deles, tá lá preso. Um dos agressores, tá preso, tá preso. Eu vou lá agora, na... Pessoal, do PC do B. Do PC do B? Bom, a gente vai levantar. Tem a Tifa também, tem a Tifa também. Tem o BPC, ó, juntou tudo aí. Não pode tomar no hospital, tá bom? Ah, tá ok, vou desligar. Pessoal, eu vou lá para as 78DP para poder mostrar para vocês como é que tá lá.